Eu só quero colocar um áudio de uma pessoa e não quero falar mais nada, só para ficar na consciência de todos aqui e pedir também, de novo, novamente, a gentileza do representante do governo, para que leve até a ele, porque é um pouco difícil as coisas. Coloque aí, fazendo favor. Vereador, tudo bem? Carmo, eu sei que, eu acho que não é da sua alçada, mas deixa eu só fazer uma reclamação, uma notificação para você. Como você é representante do povo, do povo não, meu, nosso, eu tenho só agradecimento para dar para você, pois aquela ajuda que você me deu com a minha esposa, que a cirurgia dela foi, nossa senhora, foi providencial, Carmo, está tudo ok com ela e agora eu vou fazer uma reclamação, não sei se você pode ajudar, se você pode falar alguma coisa na Secretaria da Saúde. Eu, a semana passada, Carmo, fui lá no posto de saúde do centro, agendei a vacina para minha esposa, hoje, para ela tomar hoje, da meia-dia a uma, porque é o horário de almoço dela, que ela sai do serviço, ela tem uma hora só de almoço, tá? Peguei ela no serviço, cheguei lá, era meia-dia e dez. Tinha cinco mulheres sentadas nas mesas, a pessoa que aplica a vacina estava lá de braço cruzado, não tinha ninguém mais, só minha esposa. Aí eu falei que tinha agendado, ela disse que não tinha nada de agendamento. Aí eu falei, ó, lembro que foi você que agendou. Aí ela lembrou de mim. Aí ela falou, realmente, é verdade. Eu falei, então, como não agendou? Aí ela procurou, 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 achou, Carmo. Carmo, mandou eu subir lá, era meia-dia e vinte, ninguém subiu para dar vacina. Eu fui reclamar, cheguei lá, há cinco pessoas sentadas em volta da mesa, conversando. A pessoa que aplica a vacina também. Falei que a minha esposa tinha uma hora de almoço, estava para alguém aplicar, para ela poder ir embora. Carmo, a pessoa subiu, trancou a porta, demorou mais dez minutos, meia-dia e vinte e cinco, eu saí de lá. Minha esposa tinha até uma hora para almoçar. Eu vim em casa, almocei correndo, levando para o serviço. Ô, Carmo, aí eu falo, a todo mundo apela na televisão, tudo, para todo mundo tomar essa vacina. Agenda? Ô, esse pessoal tem preguiça, eles ganham para isso. Ô, só tinha minha esposa para tomar vacina. O que custava ela ter levantado da cadeira e ir lá aplicar a vacina, sendo que tinha uma hora, uma hora só de almoço, minha esposa. E outra, já tinha agendado, não foi por telefone. Eu fui lá, agendei com o documento da minha esposa. Então, Carmo, fica difícil, né? Esse poder público, não sei, o Ademir, o Ademir tem que tomar atitude, cara. Assumir o cargo que ele tem, foi nosso que colocou ele lá dentro. E você, como representante nosso, é um desabafo, meu, mas você me desculpa, tá? Que eu só devo agradecimento para você. Mas eu só estou te notificando isso aí. Se você puder, dá um puxãozinho de orelha no Ademir, para ele pegar e chamar a atenção dessas mulheres, porque elas recebem para fazer isso, elas não estão trabalhando de graça, tá? Obrigado, um abraço, boa tarde, meu irmão. Permite uma parte, vereador Carmo? Ô, pois não, pois não. Primeiramente, quero pedir ao nobre vereador que encaminhe, pode ser no grupo dos vereadores ou no meu privativo, no meu zap privativo, como preferir. E, obviamente, a gente vai preservar a identidade, o que é necessário, né? O anonimato e tudo mais. Quanto a isso, é indiscutível. Agora, eu gostaria de lembrar, né? Eu sei a dificuldade, né? O abalo que a pessoa, esse munícipe que reclamou com o colega, o vereador, passou, estando ali com a sua esposa e tudo mais. É perfeitamente compreensível. Mas também eu gostaria que fosse levado ao conhecimento dele, através do novo vereador, que depois da Secretaria da Saúde, da área da saúde, perdão, depois da Secretaria da Educação, da área da educação, a saúde é a secretaria com o maior número de servidores. Então, fica difícil para o secretário saber de tudo, né? Então, é nesse aspecto só que eu gostaria que ele ponderasse e que fosse levado em consideração. Mas, tenho certeza que, levando ao conhecimento dele, ele vai apurar isso e vai, se não pessoalmente, fazer, tomar alguma providência no sentido de envolver todos os servidores da Secretaria, das várias unidades. Se o senhor me permite... Só um minutinho, presidente, por gentileza. Então, vê o vereador Carmo. Eu gostaria que levasse a ele, primeiramente, as desculpas pelo fato acontecido, que eu entendo. A dificuldade dele deve ter sido muito grande. Sim. E que justifica até essa reclamação, feita a pessoa certa, que é o vereador representante do povo que nós somos. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que ele também compreendesse a dificuldade do secretário para ter conhecimento de tudo o que está acontecendo. É aquela história, às vezes, uma laranja... É verdade. Eu não quero usar essa expressão, mas uma laranja em estado de putrefação ou de apodrecimento, ela pode contaminar a reputação dos demais. Eu conheço servidores maravilhosos, abnegados, dedicados dentro da saúde. E como tem? Que nós sabemos que tem. Muito obrigado, Pedro. Eu acho que, para usar uma frase de laranja podre no meio dos outros, primeiro precisa pegar esse áudio, primeiro precisa pegar a pessoa da reclamação, o secretário e ver se realmente condiz com a reclamação. Porque, para você reclamar, é fácil, mas tem que ver o que condiz com a reclamação. O famoso de Ana. Porque, muitas vezes, a pessoa está trabalhando, ela ainda não voltou do horário do almoço, ainda não deu horário. Você chega no posto numa hora que está tranquilo, você já não viu o que passou. E a tendência disso é piorar. Então, antes de dizer, nós temos laranja podre, porque está falando que tem cinco funcionários. Tem que ver se são cinco funcionários, se são estagiários, porque nós não temos essa quantidade de funcionários dentro do postão que aplica a vacina. Se for estagiário, está aguardando a professora. Então, precisa, gente, rever muito bem antes de dizer que uma laranja podre estraga muito. Porque eu sou da opinião que, se nós estamos lá em horário de trabalho, nós temos que realmente trabalhar. só que se tem lá estagiário, porque o pessoal não diferencia, viu, Carlos? Eles não diferenciam estagiário... Não, eu sei. Não, não, do profissional. E é assim, enquanto não chega o professor, não se aplica a vacina. Tá, mas eu vi o fato aí, o que eu vi de importante aí? Duas coisas, de sérias. Se ele, se ele tivesse, né, querendo, como que fala, xingar, mas sem motivo, ele não autorizaria colocar o áudio aqui. Perfeitamente. E outra... Eu senti que há franqueza e sinceridade, ele não estava dizendo nada que não correspondesse à verdade. Não, mas ninguém quer dizer que ele não... E outra coisa, Ana. Só um minuto, deixa eu colocar as coisas às claras. Por favor, vereador, por favor, presidente. Pois não. Assiste razão, o senhor está ouvindo o povo. Os vereadores têm que ouvir o povo. O senhor está correto, corretíssimo. E trazendo aqui, nós temos oportunidade tecnológica de passar até a fala dele. E o senhor fez muito bem, está preservando a identidade. É claro que se a isso não correspondesse à realidade, a um fato acontecido, é obviamente que ele vai ser chamado às falas pelo vereador a quem ele foi e se dirigiu. Então, eu acho que não tem problema não, está correto. Não vamos ter medo da realidade. Porque funcionário público tem aos montes os bons. E a grande maioria, a maioria esmagadora. Mas nós sabemos que nós não podemos dizer que 100% dos servidores... E eu sou servidor, a vereadora Ana é servidora, aqui nós temos o Davison é servidor. Com certeza. Nós sabemos que perto de nós tem servidor que não se importa corretamente. Todos os lugares têm. Então, não vai aqui nenhuma ofensa, nem de minha parte, nem da parte de Vossa Excelência, vereador Carmo. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que nós saberemos sempre sair em defesa dos bons servidores. O senhor, eu e a vereadora Ana. Sempre. Quando eles merecerem. Com certeza. Agora, se for um caso não meritório, um caso de não merecimento, se efetivamente ele praticou esse tipo de descaso com o munícipe, ele tem que ser, no mínimo, chamado às falas. Ou ela, ou ele, não importa. E doutor, e outro ponto que eu vi ali, sério, é que ele falou que a moça, ela marcou o horário, que ele foi pessoalmente. Sim. Ela marcou meio dia e quinze. Bom, tem que ter alguém se ela marcou. Não é? Sem dúvida. E depois ela mesmo reconheceu que ela marcou o horário tudo. Não, eu fiquei muito atento, eu fiquei muito atento à fala dele, eu prestei muita atenção. E acho que fez muito bem, acho que todos nós não podemos ter, nós não podemos ter prurido, né, ter melinde. Nós temos que trazer, seja servidor público ou seja munícipe. Nós temos que trazer aqui. Com certeza, com certeza. Nós não estamos equipes de fiscalização, não estão aí. A lei é nossa, nós é que aprovamos a lei. Nós apresentamos substitutivo com alterações. E a gente quer que melhore, né. Nós não temos, vereador Carme, que nos envergonhar do que nós fizemos. Porque nós fizemos sabendo que era para um propósito muito mais importante e maior, que era salvar vidas. Com certeza. Estejamos tranquilos. Pode, me manda esse áudio aí que eu vou... Vou mandar, vou mandar. ...de levar pessoalmente ao conhecimento do secretário. E o secretário já, de antemão, se eu conheço bem o Ademir de Souza, ele já vai antecipar, ele vai agradecer ao senhor por ter trazido isso. Porque ele precisa saber qual é o funcionário que está honrando o cargo que exerce. E quais aqueles que, eventualmente, possam desonrar. Muito obrigado, presidente. Peço a palavra. Passo a palavra ao vereador. Já de antemão, senhor Pelanca, já vou falar que eu não quero nem que de discussão. Mas eu vou dizer uma coisa. Expor as pessoas, sem falar o nome, julgando toda uma influência de funcionário público aqui e dizer do jeito que foi dado, eu acho que, no mínimo, tem que ter o nome CPF de quem fez a denúncia. Nós vamos saber esse nome, vereadora. Nós vamos saber esse nome. Não, não, eu estou dizendo para o senhor que eu estou falando. Fica tranquila. Eu não dei a parte ao senhor. O reclamante... Não, não. Só um minutinho. Mas, doutora, eu não dei a parte ao senhor. Se eu espero acabar de concluir. Ele não disse o nome. Depois eu quero que o senhor venha aqui, aqui, do mesmo jeito que o senhor está falando, essas falácias que o senhor está falando, o senhor está exaltando o Ademir de Souza. Então, vamos trazer todas as reclamações, o senhor como líder do prefeito, a respeito do seu secretariado e a respeito do prefeito nós vamos começar a falar nessa tribuna. E não é isso que eu quero dizer também. Eu quero dizer o seguinte, quando você faz uma reclamação, nesse nível aí, eu acho que não precisa expor um grupo de funcionário inteiro que tem o centro de saúde. Que isso pode ser levado diretamente ao secretário e o secretário tomar as devidas providências lá. Foi isso que eu falei, presidente. Não, não, o senhor não falou isso, não. Eu vou começar, eu vou começar a trazer as reclamações que o Beto Pinotti lança todo dia lá na rádio dele, referente a secretários. Omissões que a gente sabe que está tendo também. Eu acho muito ruim, o munícipe está certo, ele levou reclamação para o Carmo, para tomar uma providência. Só que eu acho muito ruim expor um grupo de funcionário inteiro nessa casa, que nós nem sabemos o nome do funcionário que está sendo exposto. Exposto. Desculpa, presidente, eu discordo da maneira como o V. Exª está falando. Eu discordo da maneira como o V. Exª está falando. Eu não expus grupo nenhum. Eu apenas me reportei, eu apenas me reportei ao que o... Sr. Pelanca, a palavra está, corta o microfone do Pelanca, que a voz é minha. Corta o microfone do Pelanca, que eu estou falando, o tempo é meu. E vou dizer uma coisa, o senhor é tão justiceiro, Sr. Pelanca. Me traz o nome, se o senhor sabe, porque eu sei, quem será o secretário que está com ficha suja no governo? O senhor justiceiro. Eu sei. Me traz. Eu sei quem é. E eu acredito que o senhor renomado advogado também sabe. Então eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu estou aqui dizendo o seguinte. Gente, é a mesma coisa, é a mesma coisa que você condenar um grupo inteiro de vereador por erro de um. Pelo erro de um. Bom, eu falei o que tinha falado, vai lá e apura, que eu realmente acho, Paulo, que tem que ser apurado. Mas não jogado aqui. Depois eu quero ver se vão vir pedir desculpa aos demais funcionários. E saber realmente o que estava acontecendo. Porque eu digo o seguinte, gente. Falar é fácil. Mas vamos ver o que está acontecendo. Sobre a proteção de Deus, encerro a 21ª sessão ordinária do ano 2021. Obrigado. Obrigado. Obrigado.